E aí galera Mais um vídeo aí no canal Galera, essa é a nova moto aí que eu comprei Tô muito feliz Esse redão 750 2013 Com 22.000 km novinha Buscamos lá em Taubaté Meu pai tá vindo aí de vã E Felicidade total Meu pai aí Felicidade total Eu queria pegar uma 2014, mas eu não gostei do farol O farol da 2014 não gostei não Gosto desse farol da 2013 Deixa a neblina aqui ó Gente, tô muito, muito feliz Isso aqui é a realização de um outro sonho né Porque a XJ foi a primeira A moto tá completinha Novinha, graças a Deus Eu posso ter muitos momentos felizes Tão quanto eu tive com a XJ Com a XJ eu fui muito feliz E aí E aí E aí E aí E aí Esse barulho é muito lindo Vou cuidar tão bem dela Quanto eu cuidei da XJ Se Deus quiser Nossa, obrigada Senhor Só agradecer a Deus Minha família pelo apoio Isso aqui é fruto de muito, muito trabalho Sem pisar em ninguém Fruto de um trabalho honesto Tô louca Tô louca Nossa, muito lindo Muito lindo Nossa, a gente tá apaixonada pelo Ronco por tudo Que momento, meu Deus Muito obrigada Senhor Obrigada Deus Por tudo Tô gravando Vou ir na manha aqui, né Tô conhecendo a moto Curtindo Pegar as manhas dela Se bem que ela é uma moto bem Tranquila Mas igual Tem que pegar muito Em questão da Fazer curva Essas coisas, né Porque muda muito Eu sempre tive naked Nunca tive carenada Essa é a primeira Tô muito feliz Muito mesmo Muita gratidão a Deus Minha família Aos amigos Pelo apoio Isso aí Semana que vem já tem rolê Macacão Segurança, né Gente O Ronco dela no túnel É muito louco Escapamento Feito Exatamente Pra ela Tá Tipo Não é Comprado em Mercado Livre Essas coisas Ele é Foi feito pra ela Cara É um tiro de óleo Eu posso Sei lá Muita 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 São Vicente São Vicente Minha cidade 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 Minha cidade